A agenda da reforma política, ela é necessária. Hoje mesmo eu cobrei do presidente do Senado Federal que coloque em pauta um projeto aprovado na Comissão de Justiça da Casa que garante que todas as reformas, as propostas de reforma política e eleitoral sejam submetidas a referendo, que esse referendo ocorra no dia da eleição, no ano que vem. Isso é o que é o razoável, isso é o correto, isso é respeitar a população brasileira. Acho que a proposta que chega aqui hoje no Congresso Nacional é um desrespeito aos milhões de brasileiros que foram às ruas clamar por saúde, por educação, por segurança, por mobilidade e principalmente por respeito.